Você economizou e agora sai da escuridão com luz na decoração. Uma peça nova é luz dentro de casa, certo, Wagner? Última semana do Plano Light, pra comemorar que foi um sucesso o Plano Light, nós vamos abrir o Plano Light para todos os modelos em tecido, gente. Qualquer modelo? Qualquer, mas é a última semana. Qualquer modelo. Até esse lindo? Até esse lindo que tem outras cores. Esse aí, por exemplo, está em chinilho, mas tem outras opções de cores também. São todas almofadas soltas, confortabilíssimo. Esse conjunto estofado custa R$ 1.590. Só que você vai fazer assim, ó. Você vai pagar R$ 90 só e ficar 90 dias experimentando. Se você quiser ficar com ele, depois você decide se quer ficar. Os R$ 1.500 a gente vai dividir em quatro vezes e você ainda vai começar a pagar em 20 de novembro. Mas primeiro você testa. Ó, só faz isso quem confia na espuma, quem confia na estrutura. E a Marinho Móveis faz isso porque sabe que trabalha com uma super qualidade. Tudo, 21 anos fabricando. Vem cá, vem cá. Não tem não, gente. Tem mais. Você vai encontrar aqui modelos super diferentes. Se você está querendo um modelo todo trabalhado em Capitonê. Em Capitonê. Esse conjunto, por exemplo, custa R$ 980. Mas você também vai pagar R$ 90. A diferença depois é no mesmo esquema. A gente racha, você começa a pagar em 20 de novembro. Mas primeiro você experimenta e tem outras opções de cores também, tá gente? Perfeito. Esse aqui é um sofá super versátil. Você pode modular ele como quiser. Você pode juntar como você quiser. Pode crescer de um lado, aumentar de outro. Ele é versátil. Por isso que tem o nome de versátil, né? E tem várias opções de chinilha e camurça nesse preço que eu vou dar. Quanto custa esse conjunto? Esse conjunto custa R$ 1.290. Mas se você vai pagar só os R$ 90. Os R$ 1.200 é depois se você gostar. Eu acredito que você vai gostar. Deixa eu te falar uma coisa. Se experimentar um sofá como esse por 9 segundos já é bom, eu imagino por 90 dias, Wagner. Opa, 9 segundos foi bom demais. Você não pode perder não. São muitas lojas em São Paulo. São 7 lojas, tem uma perto de você. Qualquer dúvida é só ligar no 0800-888-888. Marinho Móveis, Plano Light F10.